E aí galera, antes de começar o vídeo eu queria pedir para vocês uma coisa muito importante aqui para o nosso canal. O Universo Curioso está concorrendo o prêmio Influenciadores Digitais 2019, como os maiores influenciadores do Brasil na categoria Conhecimento e Curiosidades. Então pessoal, eu queria de coração pedir para vocês votarem no nosso canal, e com a sua ajuda nós pudéssemos ganhar esse prêmio e continuar divulgando a ciência e a astronomia para mais pessoas. Eu vou te mostrar como faz para votar. Primeiro, você vai clicar no link que está na descrição ou no comentário fixado desse vídeo. E nessa página, você vai até a categoria Conhecimento e Curiosidades. Encontra o Universo Curioso e depois clica em Votar. Feito isso, você digita o seu nome e o seu e-mail. Depois marca uma das opções abaixo e clica em Cadastrar. Após isso, clique em Iniciar Votação. Aqui, você vai até a categoria Conhecimento e Curiosidades, que é a quarta categoria. Seleciona o canal Universo Curioso e clica em Finalizar Votação. E depois, em Finalizar Votação novamente. Nessa página, confira se votou corretamente no nosso canal, desça até o final da página e clique em Finalizar. E depois disso, Finalizar Votação. Pronto, você acabou de nos ajudar grandiosamente. Obrigado. Bora para o vídeo. Quem disse que o Universo em sua imensidão é completamente silencioso? Embora grandes ruídos realmente não possam ser ouvidos no espaço, como as explosões e disparos nas naves de Star Wars, a verdade é que som de Júpiter foram captados pela sonda Juno da NASA. Como você mesmo vai ter a oportunidade de conferir, o som de Júpiter é bastante bizarro. Embora não tenha motivos para considerarmos muito assustador. Conforme especialistas da NASA, os ruídos que estamos prestes a ouvir resultam do que chamam de choque em arco. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora o assustador som de Júpiter. Durante a vida, a nossa relação com o som do espaço passa por algumas diferentes fases. Quando ficamos fascinados pelos filmes de ficção científica e batalhas espaciais, amamos os sons de tiros, motores de naves e explosões gigantescas. Ao ficar mais familiarizados com conceitos científicos, porém, percebemos que o som não se propaga no vácuo e tantos ruídos seriam impossíveis no espaço. Apesar disso, existe sim uma forma de captar o som no espaço. Em 2016, a sonda Juno da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, entrou na órbita de Júpiter para trazer mais informações para cientistas e pesquisadores da Terra. Antes mesmo da sonda alcançar a órbita, no entanto, já captou e registrou algumas informações incríveis, mas também assustadores. Ao se aproximar do maior planeta do Sistema Solar, Juno conseguiu registrar alguns sons produzidos por Júpiter. O resultado é um ruído que parece tirado de clássicos do cinema de ficção científica, trazendo até mesmo um clima de suspense e terror. Os primeiros sons gravados foram percebidos no evento que recebe o nome de Choque de Arco. O evento foi registrado quando a sonda Juno cruzou os limites do campo magnético de Júpiter. O fenômeno pode ser percebido também na Terra, em situações de estrondo sônico, quando um objeto viaja com velocidade maior que a do som. Já os segundos trechos de áudio foram percebidos quando Juno entrou na magnetopausa. Essa é a região ao redor do planeta onde o vento solar não penetra e os campos magnéticos do Sol e do planeta se encontram. Assim como a lua e o calor, o som se propaga por meio de ondas. No espaço, a forma de captar essas ondas não é como na Terra, já que não existem as moléculas do ar em vibração para provocar de fato os ruídos. Sendo assim, no espaço, os sons são capturados por meio das vibrações eletromagnéticas que os corpos provocam. Várias ondas já registraram as interações magnéticas em forma de som em vários planetas, como Urano, Saturno, Netuno e até mesmo a própria Terra. Alguns ruídos também podem ser capturados no próprio campo eletromagnético do espaço, graças às ondas e partículas que viajam entre planetas e satélites, por exemplo. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre o som de Júpiter? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.